Cícero diz que a história é luz da verdade, é mestra da vida. Por vezes a história nos conta fatos que podem, em determinados momentos, gerar tristeza, gerar desespero, mas o nosso objetivo aqui não é causar nem tristeza e nem desespero, mas apresentar a vocês como as coisas se deram, sem escamas, sem ocultamentos, uma apresentação panorâmica da suplantação do ocidente católico por outro ocidente, sem esconder certos elementos essenciais necessários para a compreensão. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui no início dessa quarta e última aula. Talvez vocês estejam, talvez alguns, eu espero que a nossa explicação na última aula tenha sido suficiente para que não se tenha essa impressão. Mas quando nós utilizamos essa expressão ocidente moderno e colocamos em contraposição ao ocidente católico, alguém pode pensar que, não sei, estou fazendo uma crítica ao ocidente moderno por ele ser moderno, ou seja, por ele não ser o antigo. Não, não é essa a questão. A questão é que o ocidente dito moderno, ele está alicerçado em princípios ruins. É esse o ponto. Não é o fato dele ser velho ou novo, não é o fato de ele vir antes ou vir depois. Isso não é relevante para essa avaliação valorativa. Ele é moderno porque está situado na época que se convencionou chamar modernidade e depois contemporaneidade. Mas nós o apresentamos como uma contrafação ao ocidente católico por estar alicerçado em princípios contrários, diametralmente opostos ao da civilização católica anterior. Então, gostaria de fazer essa ressalva logo no início desta aula. Nós vimos até aqui um processo que remonta a 20 séculos de formação de uma civilização autenticamente católica, que foi a cristandade, um processo que demorou mil anos até alcançar aquele momento que é sempre bom enfatizar, porque as pessoas podem se equivocar bastante quanto a isso, para bem ou para mal. Quando nós falamos da cristandade, enquanto a civilização católica, não estamos querendo chamar de o paraíso terrestre, não é isso. Mas aquela civilização que podia, a partir de princípios bastante elevados, alicerçados na doutrina católica, na doutrina da igreja e na própria realidade, uma civilização que podia se medir, se julgar. Os princípios eram retos. O que acontece, a partir do século XIV, e isso nós vimos na última aula, é uma subversão dessa ordem, um deslocamento da ordem medieval, que tinha Deus como centro para o centro se tornar o próprio homem, como um ídolo que é colocado como... como a própria razão de ser da sociedade política, do pensamento, da filosofia, de tudo. E, se nós quisermos dar um nome a esse processo, que adquire contornos bastante dramáticos, a partir do século XVI, com o protestantismo, esse processo se chama revolução. Esse é o conceito, inclusive, o conceito de revolução, conceito bastante caro ao pensamento tradicional francês do século XIX. Nós vemos lá um senhor de seguida, um livrinho que eu recomendo bastante, A Revolução Explicada aos Jovens. Ele explica o que é a própria revolução, porque, frequentemente, nós utilizamos a expressão revolução no sentido concreto para se referir a esta ou aquela revolução, mas aqui não, que nós estamos tratando no sentido mais abstrato, aquela revolução na qual estão incluídas todas as pequenas revoluções. Não sei, poderia se chamar de gênero, com várias espécies diferentes, mas o próprio movimento, nos seus primeiros momentos, obviamente, bastante implícito, não expresso. Se nós viermos no Renascimento, que já é, sim, uma revolução contra a antiga ordem católica, isso não está explícito. Com o protestantismo, as coisas já adquirem um contorno de contestação bem mais claro, por isso que se chama o protestantismo, frequentemente, de a primeira revolução, a primeira das três grandes revoluções. E, lá, Monsenhor de Segura explica o que é a própria ideia de revolução, que é, no final das contas, um grito da humanidade que, como um dia Lúcifer diz, não servirei. A revolução é isso. Daniel Hobbes até menciona uma coisa bastante interessante quando ele vai analisar a cristandade, a civilização medieval, ele fala, bom, tudo que havia de pecado como próprio da condição humana, estava lá. Tinha. Nós vemos São Bernardo, nos seus sermões, lançarem precações terríveis contra os cristãos do seu tempo. Nós vemos o Papa Inocêncio III afirmar, categoricamente, que a culpa da difusão do catarismo no sul da França era dos maus bispos. Havia tudo isso. Havia desordem, havia luxúria, havia violência, mas, e isso, eu sempre enfatizo isso, eu falo isso bastante para os meus alunos, eles sabem o que eu estou dizendo. Porque lá na Escola de História da Igreja, nós temos um módulo só sobre a cristandade que já está indo lá para a sua, está se aproximando da sua aula 40 e alguma coisa, e eles sabem. Havia muita coisa ruim, mas, e isso é muito importante, até do ponto de vista espiritual, principalmente do ponto de vista espiritual, que no final das contas é o que conta. O homem medieval, ele pecava, mas ele se reconhecia pecador e procurava se emendar, ele dobrava o seu joelho diante de Deus para pedir perdão e se corrigia. Ele não transformava o seu vício em virtude. Se ele agia mal, ele sabia que está agindo mal. Aquela mudança que se dá, uma das coisas mais características dessa inversão, desse deslocamento da ordem que se dá a partir do século XIV, é o que antes, o que antes não, o que objetivamente é mal passa a ser chamado de bem, é o que um pensador contemporâneo, uma expressão que ele utiliza bastante, o E. Michael Jones, ele chama de racionalização do vício. A modernidade é toda a racionalização do vício. Desde Lutero, você vê algo, os homens, eles veem algo em si mesmos que se afasta daquele ideal elevado, veja um exemplo de Lutero, era um homem que tinha diante de si um elevado, um ideal elevadíssimo chamado de santidade, mas ele não se via capaz de alcançar. Então, o que ele faz? Ele desenvolve uma doutrina teológica para, na prática, não estou falando que foi a intenção dele, eu acho que foi, antes de tudo, um recurso psicológico, desenvolveu toda uma doutrina teológica para fundamentar que, no final das contas, ser bom ou ser mal é irrelevante, o que importa é crer na salvação. Isso é uma racionalização do vício. Até nós nos aproximamos a esses pensadores contemporâneos, a esses pensadores terríveis da ideologia de gênero, que racionalizam as suas próprias desordens morais, transformando em algo bom, ou pelo menos moralmente neutro, algo que é objetivamente mal, e desenvolvendo toda uma doutrina, um pensamento filosófico profundíssimo para fazer. Isso é impensável na Idade Média. Então, é isso que diferencia muito o pecador da Idade Média do pecador moderno. O pecador da civilização católica, ele se reconhecia como tal. E se reconhecia como tal é a primeira coisa para adquirir o perdão. É óbvio. O homem moderno, não. Ele vai progressivamente invertendo a própria ordem das coisas para chamar. No final das contas, isso é um grito luciferino. É uma desordem da própria inteligência. O que é muito pior. É o orgulho. É o orgulho mesmo. É o orgulho na sua atuação. E aqui, para utilizar a expressão que temos usado, é um orgulho civilizacional. A revolução é isso. O não servirei de Satanás por parte da própria sociedade outrora cristã. e nós vimos isso na aula passada, nós vimos o desenvolvimento disso a partir do final da Idade Média e até chegarmos nas vésperas deste século que é de fato aquele no qual tudo está consumado e a revolução já é como que um monstro irrefreável. Poderíamos chamar assim o século a partir desde o século 14 a revolução vai amadurecendo e avançando. No século 18 a revolução ela irrompe furiosa. Ela dá as caras de modo ostensivo. O século 19 é o século de luta entre a antiga ordem e a ordem revolucionária. E o século 20 obviamente o século da vitória da revolução. No século 18 que é a consumação desse longo processo está a chave. É no século 18 que acontecem aquelas duas revoluções que dão o tom do ocidente moderno que é a revolução americana e a revolução francesa. quais são os princípios que alicerçaram essas duas revoluções? E aqui não precisamos ao menos com uma enunciação sumária que é o que estamos tentando fazer aqui na Escola de História da Igreja há 145 aulas somente até o século XIII. aqui estamos fazendo uma enunciação sumária. Mas o que é de certo dessas duas revoluções é aquele pensamento que por sua vez é a consequência desse longo processo chamado iluminismo. O iluminismo é todo esse desenvolvimento que remonta à crise da Idade Média à crise da Cristandade passando pelo Renascimento pelo amadurecimento até de laicidade o humanismo o próprio protestantismo a filosofia moderna com os seus novos padrões chega-se ao iluminismo que não é um movimento fácil de se compreender porque bom as pessoas elas têm aquela ideia ainda bastante escolar da daquilo que nós aprendemos mesmo na Escola de Iluminismo enquanto alguns pensadores bastante é é engajados nas lutas sociais que estão simplesmente contestando a ordem do antigo regime principalmente a monarquia e se identifica especialmente iluminismo com com França sendo que o iluminismo na verdade se desenvolveu onde ele foi onde as ideias iluministas foram gestadas foram sobretudo em países protestantes principalmente a Grã-Bretanha e a Alemanha ali as ideias iluministas foram foram gestadas até chegarem na França e realmente alcançar ali aqueles grandes nomes que que dariam o seu o seu tom para as épocas futuras e o iluminismo é difícil de se compreender por um lado porque ele não é como as pessoas pensam um movimento coeso uma escola de pensamento não havia de tudo ali havia inclusive pensadores que que discordavam em elementos essenciais houve um iluminismo literário um iluminismo filosófico um iluminismo político um iluminismo historiográfico que se manifesta em todas todas as formas de pensamento todas as áreas de pensamento relevantes naquele século XVIII e bom não há como fugir porque esse ocidente moderno que é a tal civilização ocidental que as pessoas dizem hoje e que alguns chamam até de civilização judaico-cristã um termo bem apropriado uma coisa é cristandagem outra coisa é tal civilização judaico-cristã perfeito eu não acho ruim a expressão civilização judaico-cristã não ela é bem adequada mas não para se referir a civilização católica mas para essa outra coisa nascida lá nos Estados Unidos tudo bem se souber se nós soubermos colocar as coisas no seu devido lugar os termos nas suas devidas aplicações tudo bem não chama de civilização judaico-cristã algo que tem que ver com a igreja católica isso não mas as raízes estão no iluminismo enquanto uma todo um ambiente cultural porque o iluminismo é antes de mais nada uma mudança de cosmovisão no qual tudo estava implicado agora se foi um movimento tão difuso com manifestações em lugares muito distantes com até bastante divergência entre os grandes pensadores como a gente pode não sei classificar esse movimento como um todo a ponto de dizer que dali surgiu uma nova forma de pensamento eu acho que existe uma eu acho que quem deu a explicação mais é ao mesmo tempo sucinta e precisa do que foi o iluminismo é Kant que é inclusive a morte dele em 1804 era considerado por alguns até como o fim da época iluminista Kant que já viveu que assistiu a revolução francesa morreu no ano da coroação imperial de Napoleão ele num opúsculo que ele publicou chamado o que é o esclarecimento e aqui esclarecimento cuja expressão alemã serve também para para a ideia de iluminismo de iluminação enfim logo nas primeiras palavras ele define o iluminismo ele fala algo assim nesse opúsculo o esclarecimento é a saída do homem do estado de menoridade pela qual é ele mesmo responsável o que significa significa que para aquele para aquela nova forma de pensar que despontava antes o homem ocidental era conduzido diziam para ele como ele deveria pensar agora o homem ocidental ele se emancipa e ele pensa por si mesmo essa é vejam não estou dizendo que é assim estou dizendo como eles se viam como aqueles que estavam emancipando o pensamento humano e assim emancipando o homem como um todo possibilitando que com a que cada homem exercesse e vivesse e exercesse as suas faculdades vivesse de acordo com o que ele acha adequado essa ideia de esclarecimento de iluminismo relacionada com a ideia que o próprio Kant faz de saída da menoridade para que o homem seguia pela sua própria razão dá o tom dessa nova cosmovisão que talvez você mesmo esteja infectado por ela afinal das contas essa é a cosmovisão liberal o mundo dessa civilização ocidental é moderna que se desenvolveu a partir da desse longo processo e que é clode ali no século 18 naquelas revoluções é a revolução liberal ah mas e o comunismo não o comunismo é uma consequência nem precisamos falar dele porque os ditos defensores da civilização ocidental veem o comunismo como ameaça aos seus padrões de vida então o ocidente não o que nós estamos querendo fazer aqui pessoal é deixar as coisas as claras o papa piu 11 disse muito adequadamente e não precisa invocar autoridade papal porque isso que ele disse é verdade constatável na história ele fala que o comunismo é consequência do liberalismo e isso é óbvio porque os pressupostos colocados pelo liberalismo levam ao comunismo não vamos desenvolver isso aqui não não é nosso objetivo a tal civilização ocidental que não é a civilização católica e que as pessoas muitos pensam ser é a civilização liberal construída pela revolução ela todo aquele longo processo que nós apontamos o humanismo e o protestantismo como como pontos bastante relevantes no deslocamento da antiga ordem de Deus para o homem se consuma no iluminismo aquela máxima de protágoras que eu falei agora ela é invocada de modo perempitório o homem é a medida de todas as coisas o homem o homem o homem o homem os direitos do homem e o primeiro destes direitos é justamente a tal liberdade a liberdade em relação ao pecado não a liberdade para o exercício do bem não a liberdade para a concepção da própria finalidade humana não a liberdade para que bom para se autoexercer de acordo com a autonomia da vontade eu falei quando falei da 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 ordenação própria da civilização católica eu disse que existe uma ordenação do homem ordenação do homem a que vejam a sua causa final aquilo para que ele existe e que tanto a revelação quanto a razão mostram para que e a liberdade é um instrumento pelo qual que Deus nos dá para a consecução a realização dessa nossa finalidade que é o bem e a verdade mas depois deste longo processo a ideia de bem e de verdade se decompõe totalmente e o senhor Martinho Lutero ele é um elemento sine qua non dessa história mas enfim toda aquela ordem integrada própria da cosmovisão católica que até então existia dissolve-se e passa-se a ver apenas indivíduos que iam de exercer a sua liberdade se realizarão enquanto seres humanos a exercendo a liberdade se transforma de meio como ela é a fim ah eu sou livre livre de que e para que nós devemos desejar ser livres do pecado do erro da mentira do vício porque eles escravizam os doutores místicos todos sempre ensinaram isso e o que essa nova mentalidade medieval que é Claude depois de tão longo processo quer ela quer que o homem seja livre de qualquer coisa fora dele que o diga como agir e como viver é a revolução evidente contra a autoridade a autoridade de Deus a autoridade da igreja a autoridade dos governantes a autoridade da tradição a autoridade dos pais a autoridade da família a autoridade da própria verdade do bem e da própria natureza humana a liberdade em relação a tudo para a consecução do fim escolhido por cada ser humano erguia catedrais catedrais apontadas para cima o ocidente católico construía igrejas cujas toias lembravam os homens que a sua finalidade está além deste mundo o ocidente moderno constrói estátuas à liberdade o farol desta nova civilização que tem a tal terra da liberdade como grande referência o farol não é a cruz no topo das igrejas mas o fogo de prometeu que a que o ídolo chamado liberdade porque isso é um ídolo não é a autêntica liberdade dada por Deus é um ídolo ergue e não podemos obviamente ignorar nessa história o papel até desempenhado pela pela classe econômica ascendente ao longo desde o final da idade média que é a classe mercantil vejam só a numa civilização autenticamente católica e basta ver duas coisas tanto a forma como as coisas funcionavam economicamente na idade média quanto nas doutrinas quanto na doutrina social da igreja mais recente digamos uma encíclica como a famosa Heron Novarum de Leão XIII existem ali balizas e limites bem claros para o exercício da atividade econômica limites aqui pessoal vejam quando eu falo limite eu não estou querendo dizer limitação no sentido de impedimento não mas de orientação por quê? porque tudo deve estar ordenado ao fim último do homem e não aos egoísmos humanos bom a igreja ela sempre foi desde a o surgimento de uma de uma burguesia sólida é muito incômoda principalmente em relação principalmente em razão das condenações que ela sempre fez a usura ela sempre foi inimiga dos banqueiros na prática sempre foi inclusive questões econômicas contribuíram bastante para a adoção de certas ou parte de certos estados do protestantismo esse mundo moderno assim essa civilização moderna está muito alicerçada na na idolatria ao dinheiro muito alicerçada inclusive até criticam eles esse pessoal bem alicerçado nessa nessas doutrinas americanistas eles criticam o catolicismo por incentivar a pobreza obviamente a igreja não condena a riqueza per se mas eu creio que essas críticas que geralmente se faz é porque de fato a igreja católica historicamente ela sempre repetiu a lição de Cristo a respeito do desapego sempre bom é e isso não foi vejam isso não foi de modo algum um trave para talvez os séculos da cristandade os séculos 11 12 13 foram séculos de uma explosão econômica no ocidente então os limites colocados pela igreja não foram impeditivos disso então é falso dizer países católicos são sinônimo de países pobres não não outras circunstâncias colaboram eventualmente para isso mas essa é uma afirmação tola e uma generalização bastante inadequada é agora é evidente que a igreja sempre reconheceu limites que estão na própria finalidade do homem e na na lei divina e essa sociedade e esse ocidente aí da da das estátuas da liberdade tem a busca pelo lucro como princípio essencial e bom então o iluminismo voltando o iluminismo ele foi ao longo de todo o século 18 alguns consideram que ele a gente pode procurar origens imediatas dele no século 17 ainda mas é indiscutível que o iluminismo ele é algo bem próprio do século 18 do siècle de lumière o século das luzes como chamam os franceses ele se tornou a moda ele se tornou a a o pensar as novas ideias dos filósofos como esses iluministas franceses se chamavam Voltaire Rousseau suíço nesse caso de Alambert os enciclopedistas como um todo os filósofos eles se tornaram a novidade aquilo que a que todos queriam discutir que todos queriam aderir como se fosse a literatura de vanguarda da época que todo mundo precisava conhecer todo mundo queria conhecer e a ideia que está por detrás ali é justamente a destruição de todas as tradições a destruição de tudo aquilo que a humanidade ocidental há 18 séculos considerava sagrado então todos aqueles resquícios porque vejam nesse longo processo que nós vimos desde o século XIV nos países católicos pelo menos ainda havia resquícios de uma civilização católica ainda havia resquícios da cristandade vejam a cristandade foi uma realidade tão forte o professor Orlando Fedeli que falava isso as três revoluções elas são a destruição das três ordens feudais a revolução protestante foi o ataque ao clero a revolução francesa a nobreza a revolução comunista ao próprio povo então os resquícios civilizacionais do ocidente católico eram tão sólidos que foram necessários séculos para pô-los no chão a ponto de Jacques Legor ele ia até falar ele fala é aquela sua famosa ideia de uma longa idade média ele fala que na verdade a própria ideia medieval os últimos substratos os últimos resquícios da civilização medieval duraram até os anos 60 do século passado ele fala que 68 é o fim da idade média de algum modo o fim definitivo então vejam quando os iluministas estavam lá escrevendo difundindo as suas ideias nos salões literários nas lojas maçônicas nas sociedades secretas nos jornais enfim ainda havia pelo menos na França vejam a França a França ela como ela foi um um lugar no qual as ideias mais radicais de iluminismo puderam ser postas em prática ela lá e lá a igreja ainda era suficientemente forte ela bastante fragilizada é verdade principalmente em face da monarquia absoluta mas a igreja ainda era um poder social ainda muito relevante por isso por isso que na França o pensamento iluminista adquiriria uma uma um furor anticatólico bem é acentuado mas ainda havia resquícios portanto do que era próprio do ocidente católico da antiga cristandade é contra isso que ele se precipita é contra isso o ataque isso um exame um exame razoavelmente sério das coisas é isso isso fica claro o ataque que se faz a monarquia absoluta e o próprio um pensador como você poderia chamar de conservador que é Toqueville ele reconhece lá no seu antigo regime e a revolução no final das contas o ataque à monarquia absoluta foi muito mais pretexto do que contexto muito mais a monarquia absoluta francesa ela já era bastante decadente decadente muito afastada do que é o ideal de uma monarquia católica muito afastada mas ainda assim simbolicamente representava a antiga ordem ancião regime o antigo regime mas o que se queria ali de fato pôr no chão era a autoridade social e moral que a igreja desempenhava e a revolução francesa cujas origens imediatas estão justamente ali na convocação dos estados gerais pelos 16 que começou vejam só com uma procissão com o santíssimo sacramento do palácio de Versalhes até a catedral de São Luís em Versalhes em questão de poucos meses se mostrava de fato como uma como um ariete potente disposto a derrubar as últimas portas da influência civilizacional que a igreja ainda desempenha e alicerçar um mundo novo a partir de novos princípios destruir uma ordem antiga e substituir pela nova vocês devem saber que os termos esquerda e direita para se referir aos espectros espectros políticos eles se desenvolveram no bojo da revolução francesa vocês sabem disso agora a expressão direita era utilizada para se referir aos contra-revolucionários ou seja aqueles que queriam defender por exemplo a igreja que queriam defender a manutenção dos valores tradicionais da família da perpetuidade da tradição da ordenação da sociedade a Deus não o termo direita era aplicado aos revolucionários chamados mais moderados que desejavam que desejavam a demolição da antiga ordem mas de modo não tão sangrento quanto a chamada esquerda que utilizava essa expressão justamente para se referir à posição que os partidos assumiam na convenção nacional que foi o segundo órgão parlamentar da história da revolução francesa houve primeiro a assembleia e depois a convenção é a fase do terror é a fase de Robespierre é a fase dos mais radicais enfim de muitos martírios da maior parte da destruição das igrejas das profanações de Saint Denis que nós já falamos aqui no canal enfim a partir dali com a demolição da antiga ordem continuará a haver ainda principalmente ao longo do século 19 uma contestação contra-revolucionária forte mas o tom que vai triunfar no final das contas é justamente o da direita e da esquerda ambas revolucionárias com a diferença de que a direita quererá preservar os valores da revolução os valores liberais tal como nós entendemos aqui e eu expliquei o que é os valores liberais de liberdade no sentido revolucionário enquanto fim enquanto a esquerda quererá ir adiante radicalizar naquele segundo valor que é a tal igualdade vejam a direita a direita da revolução francesa também foi uma radical igualitária ela acabou com a antiga nobreza só que ela vai querer apenas uma igualdade chamada formal igualdade perante a lei a esquerda quererá ir adiante a igualdade absoluta para alcançar a igualdade formal dizia-se a esquerda é necessária uma igualdade material aí as lutas isso vai desembocar no comunismo mas são duas faces de uma mesma moeda como diz meu amigo professor Luciano Pires o católico ele não é nem conservador nem revolucionário nem de direita nem de esquerda ele é contra revolucionário porque a revolução é esse próprio motor que colocou fim a ordem católica então existente e por que vocês podem também perguntar mas por que essa ordem católica era tão boa e por que essa revolução é tão má nós só diremos aqui elencar mil motivos mas um só basta porque a revolução destronou Jesus Cristo primeiro das nações depois das sociedades depois das famílias e depois das próprias almas aquele mesmo Jesus que nós vimos no começo deste curso dizer todo o poder me foi dado no céu e sobre a terra ide e fazer discípulas todas as nações batizandas em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei o tal ocidente moderno tanto na sua linha jacobina mais ostensivamente revolucionária quanto na sua nos seus países de liberdade dizem não não a este Cristo que deve reinar e a revolução ela vai criando problemas para si mesma ela vai se engolindo a si mesma esse destronamento de Cristo é o tal estado laico consumado obviamente porque as nuances são muito maiores mas o estado laico que até mais é mais do que o poder temporal não ordenar seu espiritual é mais do que isso é a separação com todas as suas consequências é uma forma de se dizer não Cristo não deve reinar Cristo é o senhor das almas mas não é o senhor das sociedades enquanto ele disse a Pilatos sou rei enquanto um dos presentes que os reis magos lhe trouxeram era justamente ouro que os padres da HD interpretam como alusão a sua realeza nas catedrais medievais os do século 13 os artistas e os arquitetos quiseram colocar na frente na fachada de muitas delas a sequência dos reis de Judá por quê porque para lembrar a todos que Cristo descendia de reis e que ele é rei não em vão que os próprios revolucionários arrancarão essas estátuas dos reis de Judá da galeria dos reis da catedral de Notre Dame e as destruíram a revolução é isso e todas as consequências dela são isso todas as suas consequências só dos seus baluartes todas as suas as suas doutrinas políticas com esse constante jogo com essa conservação da revolução da semana passada e a revolução avança cria-se novos ídolos o ídolo da democracia que ídolo tolo quanta tolice isso alicerçado como finalidade da sociedade e não o bem comum as liberdades as liberdades pra que? pra tudo hoje nós vemos essa gente se descabelando a liberdade de expressão ah mas a liberdade de expressão o que está acontecendo com a liberdade de expressão é pois é é a consequência os gregos já sabiam que a consequência da democracia é a tirania a liberdade de expressão tal como essa gente defende há 250 anos com cada um falando o que quer leva a um tirano que irá coibir a expressão da própria verdade de acordo com as suas preferências porque desapareceu pulverizou se sumiu a adequada concepção de virtude política de um governante que a luz da virtude que virtuoso e querendo o bem comum irá regular os discursos como os papas do século XIX ensinaram mas não libera-se o discurso cada um fale o que quiser pois bem surge um tirano que vem calar a própria verdade porque os gregos sabiam nenhuma democracia dura muito o governo das massas o governo que não esteja alicerçado na virtude leva-se a isso e cá estamos nós achando que podemos jogar esse jogo pensar assim e que isso não terá consequências nas nossas almas graças a Deus graças a Deus os católicos do tempo das catacumbas não eram tão pragmáticos quanto nós somos graças a Deus obviamente eles tinham eles tinham muito mais virtude do que nós muito mais nós tinham fé e sabiam que é a verdade sabiam que é o bem ao estudar a história da igreja nós conhecemos aquilo que foi acreditado sempre por todos e em todo lugar para isso é preciso ter uma visão ampla e ao mesmo tempo aprofundada da história que é justamente a proposta da nossa escola só em nosso curso principal já temos 145 aulas disponíveis até o momento abordando a história da igreja desde a sua fundação toda aula contém um material de apoio para ser consultado pelo aluno saia da superficialidade matricule-se na escola pelo link no card ou na descrição a nossa situação porque eu não estou fazendo aqui uma conclamação a político ou algo do gênero mas uma conclamação a estarmos bem alicerçados nos princípios compreendendo de onde essas ideias falsas vieram para com esta sólida compreensão estar ao lado do logos da vontade divina do sentido que Deus deu para a história sem ceder em nada em relação à verdade recusar esses ídolos que os últimos séculos construíram e entender que este tal ocidente das estátuas da liberdade é um ocidente alicerçado em princípios falsos é a casa construída sobre a areia enquanto existe um ideal civilizacional católico que tem como rocha fundamental aquela profissão de fé de São Pedro tu és o Messias o Filho de Deus vivo para o qual tudo deve estar ordenado no final das contas é a luta que Santo Agostinho apontava na cidade de Deus da cidade construída pelo amor a Deus e o desprezo a si mesmo contra a cidade construída pelo amor a si mesmo e o desprezo de Deus é isso é a luta da religião de Deus que se fez homem contra a religião do homem que se faz Deus é como conhecer a civilização católica como conhecer antes de isso que é mais importante ainda como conhecer a fé que alicerçou essa civilização com a história da igreja como nós não aderiramos não iremos como não aderiremos a estes princípios falsos sem conhecer aquilo que sempre foi ensinado aquilo que sempre foi crido é o que vejam essas frases deve estar deve estar é escrita no nosso coração do comunitório de São Vicente de Lerã ele escreveu isso vejam ele escreveu isso isso pra nós aqui é bem interessante porque ele foi contemporâneo de Santo Agostinho escreveu mais ou menos na época em que Santo Agostinho escrevia Cidade de Deus do outro lado do Mediterrâneo Santo Agostinho vivia na África São Vicente no sul da Galha sul da Frasa aquilo que foi querido sempre por todos e em todo lugar essa frase foi escrita como referência pra orientar os católicos a acherem momentos de grande crise de fé porque vocês podem ver isso que eu estou dizendo aqui que é realmente aquilo que a igreja condenou que alicerçou que combateu a igreja que se opôs à igreja tudo isso quantos na igreja sustentam defendem porque isso tudo penetrou na igreja mas aí já é outra história nas razões não dá pra tratarmos aqui mas as coisas estão tão confusas a gente está como que na escuridão as apalpadelas tentando entender cadê cadê a verdade cadê o catolicismo de sempre São Vicente de Levin diz sempre por todos em todo lugar agarremos essa verdade não terá erro e a história da igreja nos mostra esse sempre por todos e em todo lugar por vezes a gente vê essa história é foi ocorreu o fim deu tudo errado e e agora não tem volta vejam a gente tem que ler as coisas sobre uma ótima espiritual também e e a igreja ela é uma realidade sobrenatural que transcende este mundo e e tudo isso estava previsto essa apostasia das nações que nós vimos é isso estava isso tinha que acontecer ou melhor dizendo isso estava previsto agora nós que somos chamados a viver nessa época tão tremenda no qual tudo se se dissolveu tudo se perdeu se nós pertencemos a esta igreja que é o corpo de Cristo participando tomando parte sendo parte deste corpo nós tomamos parte desse imenso tesouro que é sobretudo espiritual com consequências grandes para as nossas próprias almas o que aconteceu antes de bom e de ruim há de ser a direção a nos guiar vejam a gente sempre fala é necessário conhecer a vida dos santos para saber como age mas gente conhecer a vida dos santos é conhecer a história da igreja ah precisamos estudar a doutrina sim conhecendo a história da igreja nós conhecemos a doutrina que sempre foi ensinada pela igreja pelos padres pelos doutores pelos papas pelos concílios combatendo as heresias nessa época de confusão a história da igreja dá isso tudo e eu tenho me dedicado integralmente ao estudo da história da igreja justamente para contribuir para que tantas pessoas que querem e mais ainda as que precisam conhecer essa história com consequências espirituais e intelectuais tremendas possam ter acesso a isso eu tenho me dedicado totalmente porque essa história não é brincadeira eu sempre falo isso com a minha equipe nós não estamos brincando aqui nós não estamos tratando de uma história qualquer nós não estamos tratando sei lá da história de um povo não nós estamos tratando de uma história sagrada é necessário cuidado é necessário é amar como uma história que é nossa quando eu falo isso eu não estou usando uma força de expressão as pessoas podem pensar que é não sei uma é um slogan ou algo assim não mas é uma é uma verdade que eu já havia assimilado muito antes de ter começado esse trabalho na internet é óbvio se nós nos integramos a este corpo místico através do batismo e nós passamos a ser parte dele o que aconteceu nele antes de nós é também nossa história nossa vida espiritual na prática ela não começa quando nós somos batizados mas quando surgiu esse corpo ao qual nós somos enxertados então é conhecer essa história conhecer uma história sagrada da ação de Deus ao longo do tempo para salvar as almas e a nossa própria história quando somos incluídos pelo batismo nesse corpo então vamos levar a sério essa história vamos conhecer essa história com profundidade vamos dedicar um tempo relevante da nossa do nosso dia da nossa semana do nosso mês a ela só pode haver uma autêntica restauração cultural como indiscutivelmente está acontecendo no Brasil uma restauração cultural católica conhecendo a história da igreja nesses tempos aqui obviamente eu não estou falando para pessoas que não sei que podem se salvar de uma fé candida de um camponês iletrado que crê conforme a igreja e para ele isso basta e ele não hoje nós temos acesso a tanta coisa a tanta coisa errada todos nós hoje em dia somos obrigados a ter uma formação regular nas escolas oficiais então todos nós aprendemos muita coisa errada então é necessário esse esforço para corrigir o erro porque não se trata simplesmente de ignorância é mais é aprender errado muito pior que a ignorância então é necessário esse esforço para entender como as coisas de fato foram e amar essa história que é nossa e viver conforme ela viver conforme o exemplo daqueles que vieram antes de nós que trilharam esse caminho antes de nós e que estão esperando por nós no céu então vamos se junte a nós nessa missão eu não vou explicar a escola de história da igreja aqui de novo porque eu já falei extensamente dela na última aula e ela está explicada na página da matrícula então fica o meu convite aqui nesse encerramento do curso Os Dois Ocidentes que foi como eu disse um curso antes de mais nada informativo que visa dar um panorama a vocês panorama agora vamos nos formar de verdade mergulhar nessa história lançando a rede em águas mais profundas dessa história grandiosa de 20 séculos de luta de triunfo de combate de de santidade dúvida sobre a matrícula chame o Mateus da nossa equipe no WhatsApp 38998353031 se você tiver qualquer dificuldade do pagamento eu também entre em contato com ele porque nós temos formas de pagamento alternativa que se não que além do cartão de crédito então eu gostaria de agradecer imensamente pela participação de todos vocês aqui neste curso e enfatizar novamente um convite para você conhecer a história da Santa Igreja Católica a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo a nossa Igreja a fundo na Escola de História da Igreja até mais a Igreja a Igreja a Igreja a Igreja a Igreja de